A Alemanha foi o berço da internacionalização do grupo e o nosso percurso por cá continua a caracterizar-se pelo foco na qualidade e no rigor. Acho que há que realçar que o grupo Casais entrou sempre em cada país, em cada mercado de uma forma muito profissional. Com estratégia bem definida, com as pessoas certas nos sítios certos e também ter uma liderança que nos ajudou a seguir o caminho certo. Teve sempre cuidado de avaliar a cultura local, os hábitos e regras locais, a legislação, etc. O pilar mais importante desta caminhada de 30 anos, o empenho e a dedicação de todos os colaboradores. Eu caracterizo os 30 anos de introdução da Casais como sendo da superação. Resiliência e capacidade de adaptação. A Casais fê-lo de uma forma pensada, planeada, não por necessidade, mas sim por estratégia. Qualidade e rigor, aquelas que melhor caracterizam, na minha opinião, estes 30 anos. Tchau, Tchau.